O governo federal diz que é preciso aprimorar os dados e fazer uma avaliação diária da situação do desmatamento no país. Vamos falar ao vivo então com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações. Ei, Márcia, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, essa decisão foi tomada numa reunião hoje, no fim da tarde, uma reunião com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e também representantes do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e também representantes do IBAMA. Eles conversaram sobre como está o andamento dos sistemas que avaliam o desmatamento no país. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, foi observado que esses sistemas usados têm apresentado inconsistências, o que ocorre. Em alguns momentos, esses sistemas têm contado uma mesma região desmatada mais de uma vez, e isso afetaria no resultado final. Com isso, o monitoramento registrou essas informações repetidas e, por conta disso, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, diz que é preciso aprimorar os dados para melhorar a fiscalização. Vamos ver. Há um espaço muito grande para a melhoria do trabalho de identificação e de alertas de desmatamento para fins de fiscalização e controle. Essa melhoria se dará em trabalho conjunto do IBAMA com o INPE. O INPE que é, com relação ao DETER, um fornecedor de informações importantes para o sistema do IBAMA, mas que precisa ser aprimorado através de um monitoramento praticamente diário, com alertas diários que pautem, que orientem a fiscalização do IBAMA contra o desmatamento ilegal.